Messi volta à seleção argentina em jogo contra a Venezuela nas eliminatórias. Imposicionada pelo retorno do astro Lionel Messi, a Argentina enfrenta uma Venezuela ameaçadora. Nesta quinta-feira, pela nona rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, Messi se juntará aos companheiros e campeões mundiais no estádio monumental da cidade venezuelana de Maturim. Depois de ter ficado de fora dos dois jogos anteriores da Alba Celeste no torneio classificatório, uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile e uma derrota por 2 a 1 para a Colômbia, devido à lesão no tornozelo direito sofrida na final da Copa do Mundo. Devido à lesão no tornozelo direito sofrida na final da Copa América, o técnico Leonel Scaloni, ao mesmo tempo, estuda alternativas diante das ausências do goleiro Emiliano de Burr, Martínez e do zagueiro Cristiano Romero por suspensão e destaque por lesão de outro de seu titular, Nico Gonzalez. A Argentina lidera a tabela com 18 pontos, seguida pela Colômbia, 16, Uruguai, 15, Ecuador, 11, Brasil e Venezuela, ambos com 10 pontos. A Vinotiton, que volta a conta com Iangel, guerreira destaque de seu meio de campo procura uma reação depois de conquistar apenas um ponto na rodada do plano anterior. A seleção venezuelana precisa manter afastados seus perseguidores mais próximos, o Paraguai e uma Bolívia renascida das cinzas, que soma 9 pontos cada. Em uma motivação linda, Messi chega em um bom momento para este duelo das eliminatórias. Marcou em 3 dos 6 jogos disputados pelo Inter Miami, após se recuperar de lesão ou da lesão. O craque argentino marcou 5 gols no período, incluindo 2 na última quarta-feira, na vitória do Inter por 3 a 2, fora de casa, sobre o Colombo Criu, que deu ao time comandado pelo técnico Gerardo Tata Martino, o suporte Shields troféu concedido pela MLS ao clube com melhor campanha na temporada regular. Para quem ama futebol, é bom que Messi volte a jogar. Vamos tentar neutralizar, disse o treinador da Venezuela, o argentino Fernando Borja Batista. Porém, não só temos que neutralizar Messi, mas também o companheiro que ele também vai jogar. Continua o técnico da Binotito, em entrevista à rádio Rivadavia, de Buenos Aires. Temos que fazer uma partida perfeita. Para o jogador venezuelano, deve ser uma boa motivação enfrentar a seleção campeão mundial. E o melhor jogador do mundo, disse. De Bull suspenso, de Bull Martini cumprirá o primeiro dos dois jogos de punição estabelecida pela FIFA por comportamento ofensivo na partida anteriores da Argentina. O goleiro do Aston Villa foi punido por gesto obsceno com a taça da Copa América na apresentação desse título ao público argentino na partida das eliminatórias para a Copa do Mundo vencida em Buenos Aires contra o Chile e por agredir um cinegrafista após a derrota contra a Colômbia em Barranquilha. Jerônimo Juli, Jerônimo Rulli, Olimpique de Marsella e Juan Russo, até de Madrid, Walter Benitez. Benito percebeu em nove são os goleiros convocados por Escalone para preencher esse vazio. Romero, por sua vez, está suspenso por acúmulo de cartões amarela. Nico Gonçalo e Paulo Dybala foram excluídos da lista devido a lesões, enquanto Alexis McAllister é dúvida. Retorno importante na Venezuela.